Música Quanta paz se encontra nessas montanhas Oh, foi bom o senhor ter descido O senhor não sabe como é que o mundo mudou depois que o senhor subiu pro céu Foi bom encontrar o senhor aqui Nós vamos bater um papo agora Me diga uma coisa O que é que tem gente ruim e que vive bem? Tem gente que até rouba Tem gente que aonde chega traz a infelicidade Por que o senhor não dá um castigo pra esses diabos? Eu sou um homem honesto, trabalhador E no entanto eu vivo numa miséria sofrendo Pobreza não é sofrimento Pode ser até uma grande alegria Você conhece a vida de Francisco de Assis? Não, eu nem conheço esse homem Ele era rico, muito rico Mas só depois que ficou pobre é que se tornou feliz A felicidade não é dele É ser bom E ser bom é ser feliz O pobre é apenas privado dos bens materiais Mas ele é realmente rico perante Deus Aqui no mundo tem uma discussão danada Uns fala que nós vamos parar nos quintos dos infernos Outro fala que nós vamos pro céu Afinal de contas, o que que nós é? O que que nós é? E pra onde que nós vai? E onde é que nós pode encontrar com Deus? Fala pra nós Deus está em toda parte Vê tudo e sabe tudo Foi Ele o Criador e que nos deu a vida Mas se Ele deu a vida que é tão boa Por que que existe a morte? Pois a morte é o início de uma nova e mais bela vida Para aqueles que praticaram o amor, a bondade e o perdão Olha aqui O senhor sabe que esse dia eu estava assim, né? No campo filosofiano E eu pensei assim Tem praga de sapé Praga de rabo de burro Praga de barba de bode Tá tudo errado Por que que o senhor não manda uma praga de pimentão Uma praga de couve-flor Uma praga de refoio Sempre existiram as ervas daninhas Desde o joio ao trigo Compete ao dono da terra tratá-la Extirpando tudo o que for ruim No paraíso terrestre não existia praga nenhuma Mas depois do pecado, da malícia e da desobediência Deus expulsou Adão e Eva E deu-lhes a pena de ganhar o pão com o suor do seu rosto Então, aquele negócio Essa fofoca que o povo faz Que o Adão com a erva Que o Adão mordeu a maçã Ah, isso é verdade E por isso que nós estamos sofrendo aqui Olha, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando Nós faz isto Pra viver Por que que o senhor não ajuda nós Pelo menos nos princípios? Como poderei ajudá-lo? Ué, o senhor podia Cada criança que nasce Botar um chequinho de 500 mil cruzeiro no pescoço Isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois Volta pra casa com o pensamento do pai Que a paz voltará ao seu lar Deus é bom e só quer o bem de todos Todavia, é preciso entender o sofrimento como um bem Como vai, meu bom amigo? Oh, mais ou menos Como ficou o caso do seu filho? Ah, ele já saiu da cadeia, mas o negócio não tá bom, não Não se desespere Tenha calma e tudo sairá bem Tenha calma, né? O padre também falou pra mim rezar É porque vocês dois não conhecem a dona Dionísia Você é bom, Poluído Isso atrairá coisas boas pra você É, por causa de você é bom mesmo É que eu tô levando chumbo toda hora, sabe? Bom, você vai subir pro céu hoje? Não Não vai, né? Então depois nós se encontra aí Que eu tenho muita coisa pra nós conversar, viu? Até logo Até logo O senhor não foi embora ainda? Ah, mas até foi bom Aí tem tanta coisa pra o senhor resolver aqui na terra Mas eu estou sempre junto de vocês Então o senhor já sabe de tudo, né? Tudo o quê? Que o diabo pegou a minha mulher O que é isso? Pegou Primeiro ele pegou a dona Dionísia Depois pegou a minha mulher E por último ele ferrou o padre ainda O padre também? O? Não, isso tudo é imaginação sua Ah, que imaginação? Pois eu vi a minha mulher pulando na cama Eu vi o padre se chacoalhando tudo É isso Bom, mas deixa esse negócio pra lá Que isso aí já foi Até já estou acostumando Com a presença do diabo lá em casa Escuta Antes do senhor subir Dá um jeito de encontrar comigo Ih, eu tenho uma fofocaiada Pra contar aqui da terra O senhor vai levar muita novidade lá pra cima Ei, como é que é, ô cara? Você soma, a gente fica esperando aqui O que é isso? Qual é a bronca? Estava dando um cheiro pra mim E o resto do material? O caminhão já levou Faz tempo O que é isso? Cheio Abertura Aleluia Aleluia Vamos embora Vai, vai, vai Aleluia Venham todos Vem juntinhos pra cantar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aleluia E eu que tava pensando que era Jesus de verdade mesmo Agora vai, vai, vai Aleluia É de manhã É de manhã É de manhã Vou trabalhar É de manhã Vou trabalhar É de manhã Legenda Adriana Zanotto